Noite está de volta ao vivo pra todo o Brasil na Vela da Band nessa sexta-feira e atenção, porque agora silêncio, concentração e aqui no nosso estúdio já tem muita fumaça. O melhor da noite abre espaço para as forças sobrenaturais. Chegou a hora da gente antecipar os resultados do futebol do fim de semana, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Palpites do Além. Roda a vinheta! Adoro risadinha, olha. Já temos aqui ao nosso lado o Fernandinho, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Que bom que vem de volta. E vamos chamar primeiro quem vai ficar do lado místico. Ela trabalha há 20 anos como taróloga e terapeuta holística. Ela também faz leitura das mãos. A especialista em baralho cigano, Gitana Dara. Boa noite, Gitana. Bem-vinda ao melhor da noite. Vamos ver. Boa noite, boa noite. Boa noite. Maravilhosa. Está linda, está linda. Está linda mesmo. A caráter também, Gitana, né? Claro. Agora, Fernandinho, esse cara você conhece muito com a carreira dele de perto, então, por favor. Vou ter essa honra? Eu vou convidar, eu vou pedir para que você faça essa honra. Faz sentido, faz sentido. Cara, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. A gente não pode negar isso. Esse cara jogava muita bola e se reinventou conforme o tempo passava. Eu nunca vi um cara ter um raciocínio tão rápido no futebol. Só tapa de primeira e só fazia golaço. Para quem não viu, a internet está aí para você matar a saudade e saber como é que era o grande futebol do Miller. Um dos maiores jogadores da história do futebol. É o futebol mundial. Isso aí. Olha a apresentação que o cara fez. É. Mas, José, que é pouco, é pouco pelo que ele jogou. É, bem-vindo, 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 bem-vindo. Esse dava trabalho para os adversários, cara. E admiração de todos nós, cara. É sensacional. Jogou muito. Não precisa ficar tímido, não, Miller? Você jogou muito tempo. É, é. Muita intimidade não dá. Vamos lá. Começamos por onde, Glenda? É comentarista. Passou por várias emissoras. Aqui na zona. Ele trabalhou com a gente aqui. Não pode estar tímido, não. Não está tímido, não. Que tímido, nada. Não tem nada para a vida inteira. Vamos para a primeira rodada, Glenda? Vamos embora para o nosso primeiro jogo aqui, que a gente vai falar agora de Corinthians e Fortaleza. Corinthians vinha muito mal, né? Está querendo decolar. Está querendo. Está querendo. É, está ali, muito pertinho ali da zona de rebaixamento. Ganhou a primeira, ganhou agora também na Copa do Brasil. Exatamente. Está mais, trocou de goleiro, está mais animado. É mais difícil, Miller, fazer gol no Cássio ou no Miguel? No Cássio. Com certeza. Sem dúvida alguma, né? Bom, o Fortaleza... O Miguel também está bem. Está bem, né? Bom, o Fortaleza vem com quatro desfalques aí importantes também. Mas vamos começar então essa história. Miller, Corinthians ou Fortaleza? Corinthians joga em casa, né, Glenda? É. Corinthians joga em casa. Tem sempre aquela atmosfera de torcida, aquela coisa toda, né? O time está se reestruturando agora, né? Novo treinador. Eu acredito na vitória do Corinthians. Vitória do Corinthians, na lata. Agora, nossa ditana, Corinthians ou Fortaleza. O que o baralho fala? É, gente, Dara, você vai usar o baralho, é isso, para ver? Vou, vou usar o baralho cigano. E o que diz o baralho cigano? E, assim, o Corinthians, eu sei que está passando por várias situações que eu estou vendo aqui. Agora que está começando aí a estabilizar, mas ainda tem algumas coisinhas que deixa pendente. O Corinthians está pior que o nosso palco aqui, cheio de nuvens, escuras. Está complicado, está complicado, porque o Fortaleza aqui está muito forte. Fortaleza? Você acha que vai dar Fortaleza? Vai. As cartas dizem isso? Vai. Aqui está falando livros, coração, casa, eles estão bem estável. Ih, o bicho. Ora, a gente gosta quando é assim, quando o além destoa do profissional para a gente conferir na segunda-feira. Adorei esses palpites aí, está maravilhoso. É duro o além, Miller. Bater de frente com o além. Só que agora... Não tem ser supersticioso, Miller? Não. Não? Bom, melhor assim. Mas... Próximo jogo? De Taradara. Você começa agora e o palpite é Bragantino e Flamengo. Vamos ver o que que diz aí. Seu maravilha já surpreendeu no primeiro jogo aí. Vamos ver o que que as cartas dizem agora. O negócio não está bom para o Flamengo, não. Foi até vaiado pela torcida ele foi agora no último jogo pela Copa do Brasil. Acho que não está bom para o Titi, né? Não deu liga com a torcida, né? Não deu liga. É. Vamos ver se os resultados, se vierem, invertem essa situação. Mas tem que vir resultado, né? Não deu liga. A torcida parece que não... Não casou. O teu ligo vai se começar a ganhar, ganhar tudo aí, dá liga rapidinho também, né? Ah, mas vira amor, né? Então... Olha o sorriso da Dara. Vamos lá. Nunca vi no futebol. O Bragantino está passando também por uma situação, parece que interna aí, parece ajuste, algumas mudanças aí, tá? Só que ele ainda vence. Quem? Bragantino? Bragantino. Ainda vence. Vou dar uma informação aqui, viu, Zeca? Cutuca a roupa negra aqui. O Flamengo não vence o Bragantino em casa, quando o Bragantino joga em casa, que é o que vai acontecer, desde 2019. São quatro jogos. Duas vitórias e dois empates para o Bragantino. Será que vem aí mais uma vitória? E a Gitana confirma isso. Agora vamos falar com quem não é supersticioso. O Bragantino é do contra, hein? Vamos lá, é. Esqueça, né? Esqueça essa coisa de 2019. O Bragantino está seguindo a estatística nesse caso, né? A estatística é favorável ao Bragantino. Vai lá, Milen. Olha, Zeca, é bem verdade, como a Grã bem disse, o Bragantino ano passado goleou o Flamengo em Bragança, né? 4 a 0. Exatamente. Mas o Flamengo é o melhor time da Sul-América, na minha opinião, né? Ele tem um time muito bom, apesar do treinador, mas o time é muito bom, tem um elenco assim, que é de muita qualidade, né? Eu acredito na vitória do Flamengo. Está emocionante esses palpites aqui. O negócio está mal. Também, ó, o profissional e o além... E o coração, quem fala? O coração... O coração... O coração está chorando, o coração está preocupado, mas ao mesmo tempo, eu estou vendo o que está acontecendo com o Mengão e sei também que o Mengão não ganha lá desde 2019. Ah, mas então, esse que é o problema. Um time como o Flamengo não fica tanto tempo sem vencer, sem derrubar a barreira, sem quebrar a barreira. O Flamengo não vai jogar três jogos ruins, assim, sabe? Peraí, deixa eu ver. Lube, por acaso, por acaso você é flamenguista, não? Só para saber qual é a tua torcida aí. Eu, eu sou Alvi Verde. Alvi Verde! Palmeirense. É, tá? Ó, tem seu... Ó, seu fã clube deve ter aumentado aqui na plateia aqui, porque tem sempre... Tem bastante palmeirense. Então, vamos aproveitar que a gente está falando aqui de futebol e futebol combina com música. Volta aqui e tem mais palpício além, porque tem mais um jogo que a gente está interessado em saber o resultado, né, Glenda? É isso mesmo. Agora a gente vai saber o seguinte, a gente quer saber quem vai ganhar, Fluminense ou Atlético Mineiro. Mas antes, a gente tem uma notícia aqui para dar do Fluminense, que tem a ver com Fluminense, Não, Fernandinho? Tiago Silva! Um jogador histórico, começou no Fluminense, um dos grandes jogadores, seleção brasileira, Copa do Mundo. Muita gente não acha, mas para mim ele é um dos maiores zagueiros do futebol mundial na história, ele é muito bom. Eu estou com você. Eu gosto muito dele. Eu bato, eu sou fã do Tiago Silva, a gente está vendo ali imagens do Tiago. Se reinventou muitas vezes. Se reinventou muitas vezes, olha só, o Tiago tem 39 anos, jogou 3 temporadas no Fluminense entre 2006 e 2008, foram 147 partidas. 14 gols, foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense, menino novo, saiu para o Miller, fez carreira internacional e está de volta. Mas você sabe que antes dele estourar, ele foi para a Rússia e ele teve tuberculose detectada. Ele ficou seis meses internado em isolamento no hospital, sem familiar, sem ninguém, e ele conseguiu dar a volta por cima, se recuperar. Quando ele contou essa história, o Miller está até concordando, porque não foi faz seis meses internado na Rússia, isolado com tuberculose. Naquela época, a Rússia, lá atrás, muito, muito, muitos anos, é outra Rússia. Então por isso a volta tão celebrada assim, né? Sem dúvida. Não, e ele é demais, ele é maravilhoso, ele é um vencedor, ele é maravilhoso. E não à toa, que bom a gente poder vê-lo novamente jogando no Brasil com a camisa do Fluminense. Não vai estar nesse jogo não, né? Ia dar trabalho para o Miller, hein? É porque, você sabe muito bem, né, Fernandinho, o Grenda Zeca, o Thiago, ele era um volante, né? E foi recuado para o zagueiro. E zagueiro que, como diz na gira da bola, que não dá o bote, é mais difícil de você passar, porque ele não vai de primeira, ele sempre espera uma decisão do atacante para tomar dele, aí fica mais fácil. Mas já que você está todo cheio das palavras aí, o primeiro palpite é seu, Miller. Fluminense ou Atlético? Olha só, Zeca, esse ano o Fluminense não está muito bem nas pernas, né? É claro que é um time, muitos jogadores acima de 30, isso acaba o time refletindo dentro de campo na praticidade. Eu acho que o Atlético Mineiro está muito bem, diferente, né? Tem um time pronto, tem os melhores atacantes do futebol brasileiro, estão lá, Paulinho, Hulk, então acho que vai dar Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E o Argentino arrumou lá. Exatamente. Faz tempo que não ia vir um técnico arrumar a casa tão rápido, o Milite chegou, ganhou título. Com bom jogador é fácil. Paulinho ainda tem esse time aqui, é muito bom. Gitana! Olá! E você, Gitana, e suas cartas maravilhosas? Dessa vez, nós concordamos. Deu match, deu match. Além e experiência, finalmente juntos. Mas diga lá. No intervalo a gente combinou. Vamos ver o VAR depois. Vamos parar com essa diferença, vamos parar com essa diferença. O que acontece, o Fluminense tem um apego ali, parece que tem algo que eles não estão conseguindo se encontrar, se achar, né? Diferente do Atlético, que tem ainda algumas coisas ali que precisa arrumar, só que está muito aberto para eles. Eles estão com uma sorte. E vai ganhar. Vamos ver se essa sorte dura o fim de semana também. E com o fim, né? Esses paletes todos aí na segunda-feira. Milia, super obrigado. Gitana, brigadíssimo também. Não só pelo topista, mas pela animação.